Jen Santucci, a influenciadora grávida do ator Arthur Aguiar, compartilhou sua indignação diante das alegações de ter aplicado o chamado golpe da barriga. Em uma sessão de perguntas em seu perfil no Instagram, ela se deparou com uma mensagem bastante desrespeitosa de um seguidor. Um seguidor ousou afirmar. Ela engravidou para segurar o rapaz. Fez isso porque quis. Jen Santucci, sem hesitar, respondeu de maneira contundente. Eu não poderia deixar de responder a esta senhora. É importante ressaltar que é uma mulher, pois a maioria das críticas costuma vir desse gênero. Jen continuou a explicar sua perspectiva. Como posso pensar assim de um homem que tem uma filha adorável e maravilhosa com outra mulher, e eles não estão juntos? Se realmente a gravidez o mantivesse, ele estaria ao lado dela. A influenciadora enfatizou que não acredita que a chegada de um filho seja o fator determinante para manter um homem em um relacionamento. Eu não concordo que um filho seja o que prende um homem, pessoal. Se eu acreditasse nisso, não teríamos tantas mães solteiras por aí, nem tantos casais separados. Vamos ser realistas, pessoal. Vale lembrar que Arthur Aguiar anunciou o término de seu relacionamento com Jen Santucci na última segunda-feira, dia 18.